Mais um vídeo começando aqui no canal E hoje eu vou jogar um duo com o João Rocha Então mano, já deixa o seu like Se você acabou de ficar aí de paraquedas no vídeo Já se inscreve aí no canal que todo dia Vem novidade nova, então Ah, já chamou E o canal que tem isso, tá esticando de paraquedas É? Não tem nada a ver Seu Rocha, passa calma Então passa pra mim Tá, você Vamos cair, Marcia Vai cair gente pra caramba Não se prefere passeitosa Um duo com nós Dois duo E aí E aí É pulado ou A gente jogou a bola, cara? Não Eu acho que a gente jogou a bola Olha o caramba na biela Eu sei, mas tem outro aqui perto Eu sei Olha o caramba na biela Nossa, João Essa foi a mira, vai boa Pode ser, Bc Eu sei XM8 XM8 é boa Ela é boa Com poranha 3 ainda Bichinha bacassa É boa mesmo Não é? É Rapaz, tira de nada Olha o Jair falou Não, pariu aí, biela Essa música vai ver qual é? Oi? É Não, não é? Tá gravando Jair Não, não é? Tá gravando Jair Tá gravando Jair vamos lá pra costa o que o que quer dizer? e tem bem e tem de olho aqui beleza vai anem vai O que você está fazendo? 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 Você está fazendo? Eu também tentei puxando. Você poderia gravar na sua tela também, João? Não é? Eu tenho um capa nele. Eu tenho que ir para perto. Esse carinha que está tirando, eu tenho que ir para perto. Se não tiver gel, você fica a gel. Eu vou pegar você. Vem a ver. É uma volta. É uma volta. Não dá um cara. É uma volta. É um cara de entrada. Eu vou pegar você. Olha aí! Olha aí, olha aí! Olha aí! Olha aí! o 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